E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Mini Treks na área novamente com mais vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o processo de montagem aí da carroceria do meu Mini Ford Cargo B-Truck Que eu já mostrei pra vocês ele montado só no chassi aqui no canal E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que ficou a carroceria, uma das mais tops que eu já fiz aí Chave que chave, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, que ajuda demais, valeu! Kuzi Mini Truks, o mais chave do Youtube Então pessoal, eu tô iniciando as montagens aqui da carroceria, na verdade eu já tinha montado ela Já tinha mostrado lá no Instagram pra quem me segue Tô aqui na garagem, então por isso se tiver algum barulho de cachorra coando aí no fundo vocês sabem como é que é, né? Olha o maial, tá retinho, fiz baseado nas carrocerias do Orlando Bock Claro, carroceria não vai estar 100%, né mano? Como eu sempre falo pra vocês, não sou engenheiro, então pode ter algum errinho Como sempre vai ter, a gente não é perfeito, né? Traseira do chassi, tentei deixar o mais realista possível Eu deixei um espacinho, ó, malemar um milímetro pra fora ali, igual as de verdade Tem a travessinha embaixo ali do chassi, tem gente que gosta de ver, né? Então eu tô mostrando Olha, eu usei o chassi grossão, quadradão e no final eu abri um dentinho ali, ó Depois eu vou assoalhar e essa parte vai ficar colada em cima do chassi do cargo, então não vai aparecer Então tá aí desse jeito, tô dando uma lixadinha nela, tô aplicando o primer Agora eu vou aplicar o preto semibrilho pra depois começar o assoalho aí em cima das travessas O assoalho vai dar bastante trabalho, né mano? Então vamos ver como é que vai ficar isso aí Então gente, já apliquei aqui a mão de tinta preta, teve que ser brilhante, a minha semibrilho Já terminou, olha só que bacana que ficou Eu pintei com um malhau a tampa da frente preta ali, porque o estilo de carroceria que eu vou fazer Ela é só as tampas coloridas Mais ou menos o estilo da Orlando Bock, a galera que faz aqui do sul fazendo essa pegada aí também Eu acho bacana demais Eu não colei os paralamas, como vocês podem ver Porque eu vou aplicar aqui o assoalho, né? Então eu tenho que apoiar ela na mesa pra colar o assoalho E com os paralamas ia ser muito fácil de quebrar E até porque fica melhor apoiado na mesa do que em cima de algum objeto, né? Então agora vai vir o trabalho chato que é colar os palitos Antes eu vou ver se tem alguma falha na pintura Pra mim tá dando mais um retoque de spray Que nem aqui, olha, aqui atrás tem uma falha Depois eu vou aplicar os palitos então Pra vocês vai ser um cortezinho rápido Mas pra mim pode ser que demore algumas horas até secar bem aqui pra começar a etapa do assoalho Então pessoal, já tô aí na aplicação dos filetes aí de assoalho É uma aplicação igual um assoalho de verdade, né? Eu tô fazendo ele dividido então, né? Ele meio que entrelaçado aqui Então tem metade aqui na ponta aqui É uns palitos cortados pela metade E depois vai se encaixando um por um aí na divisa Tô usando o palito de picolé Então eu corto ele pela metade com o estilete Coloco uma régua no meio e traço Aqui tô usando um pedaço de papel velho Onde eu aplico a cola e pego com esse pedacinho de arame E vou colocando os pinguinhos ali Pra não ficar com excesso de cola Então vai ficando mais ou menos desse jeito aí, mano Vai ficar bem bonito, né? Depois eu vou aplicar uma lixa Deixar tudo parelhinha Pra entrar o pó da madeira também no meio dos vãos ali E depois daí Fica tudo vedadinho Fica tudo bonitinho Vai ficar top, hein, mano? Cê é louco Então, gente Como vocês podem ver Já está assoalhado aqui o Ford Cargo Eu dei uma lixada nele Eu dou uma lixada Espero curar um pouquinho a madeira E depois sempre Lixo de novo em cima pra ficar parelho Sempre fica algum vãozinho, né? Nunca fica perfeito Aqui na ponta, ó Eu não lixei muito ali pra não arranhar a pintura Mas ficou da hora demais esse assoalho Ficou igual um assoalho de verdade Assoalho de residência também, né? Que uma madeirinha entrelaçada na outra Não é o recorte reto, né? Então, tipo É uma comprida e uma curta Uma comprida e uma curta Ficou bacana Como vocês podem ver Eu já fiz a caixa de roda da carroceria Eu fiz com esse tipo de PVC aqui Ele é bem fininho Ele é mais fino que um cano, tá? Ele é um PVC Bom Isso aqui é tipo aquelas plaquinhas de propaganda De supermercado Sabe aqueles Que os caras botam o preço Enfim É tipo aquilo lá É um PVC bem bom Bem molinho de cortar com estilete E foi bem facinho de estar trabalhando a caixa de roda dele aqui Tem muita gente que deixa a ponta final aqui pra fora Tipo, deixa reto Eu gosto de deixar esse dentinho Igual da caixa de roda de uma carroceria de verdade, né? Eu já pintei as tampas As tampas estão aí pintadas, tá? Pintei num branco brilhoso Primeiro apliquei o primer Depois um branco luminoso Que é um branco que ele puxa o branco por cima Se você só aplicar o branco luminoso Não vai aparecer o branco Ele vai ficar escorrendo Vai ficar feio Então por isso que ficou esse branco lisinho, olha só Não ficou escuro nem nada Então Só falta colar ali Como vocês podem ver Eu colei a tampa traseira aqui Já ficou tudo fixadinho Só falta Tá colando aqui na carroceria Aqui no computador Como vocês podem ver Eu já preparei a folha, tá? Eu vou tá indo lá imprimir agora Pra vocês é bom, né? Vocês assistem aí Num corte Eu já tô com ela na mão Mas aqui vai demorar bastante Mas no lugar que imprime é longe Eu vou levar lá pra imprimir Em folha vinil então Beleza, pessoal? No corte aí Vocês vão ver eu com a folha na mão Se liga só Gimini Trucks O maior vendedor de cabines do Brasil O único que tem um site Para venda de peças e cabines Agora também conta com essa novidade Cabines importadas direto da Europa Agora prontinha a venda E pronta entrega pra vocês O cara tem até um galpão Com o estoque das cabines Tem várias peças também Que ele fabrica lá E tudo você encontra no site dele A venda Link do site dele Na descrição Ou na tela Tá aparecendo aí pra vocês Então, pessoal Depois de muito trabalho Esse foi o resultado Da carroceria Do Ford Cargo Ficou uma carroceria Muito top Faz... Cara, eu acho que faz uns 3 anos Que eu não monto uma carroceria Por incrível que pareça Nem vocês não notaram A última que chegou Próximo de uma carroceria Foi a do 1620 Porém eu fiz sem as tampas Então nem conta, né? Faz muito tempo Que eu montei uma carroceria Então essa aqui É a primeira Depois de 3 anos, mano Faz tempo Que a gente não monta Uma carroceria, né? Junto aqui no canal Mostrei todas as etapas Aí pra vocês verem, né? Meio rapidinho aí Como é um projeto particular Não teve muita intuição De ser um tutorial Tá, então Falta... Ela tá 95% Porque faltou adesivo, mano Pra mim colar no fundo da tampa ali, ó Falta mais uma tirinha de risquinho Peraí, deixa eu deixar aqui Eita Quebrar Falta mais uma tira de risquinho aqui, ó Que fica nesse espaço branco, ó Nesse vão branco Que vai mais um... Uma fileirinha de risquinho Que faltou, mano Eu esqueci de pôr mais uma... Uma tira aqui, né? Pra mim fazer esses vão em branco aí Mas tudo bem Eu faço em off aqui Depois quando eu montar no cargo Vocês já vão ver pronto De traseira aí, ó Como é que ficou com a frasezinha Ninguém tá puro Ficou massa demais, né? Isso aqui é uma música lá do MC Ig Eu achei bacana essa frase Botei ali também, né? Aqui a lateral Caixa de roda aí Os detalhes dos risquinhos Desenho atrás aí, ó Também, ó Mano, esses risquinhos Tudo isso aqui A frase Tá tudo lá no pack de adesivos do canal Eu tirei de lá, mano Não é nada exclusivo A única coisa que é diferente É a folha, né? Que eu posso estar liberando pra vocês Parte da frente aqui Tem uma dica boa Que pouca gente faz Quando a galera faz Com o maião preto Parte baixo preta Da carroceria O pessoal esquece De pintar a ponta aqui Da tampa da carroceria Então é uma ideia boa, né? Passar uma caneta preta Não é o que eu tô inventando É só olhar Uma carroceria Que segue esse padrão Na vida real Que vocês vão ver A lateral aqui Eu usei um arame De para-brisa, né? Aqueles ferrinhos de para-brisa Vocês já estão acostumados a ver Pra fazer a régua Então o maião aí, ó Tá bem feitinho Um dos melhores maiões Que eu já fiz, mano Isso é louco Querendo ou não Recorte a laser Ajuda demais, mano Se eu tivesse feito No palito de fósforo Como era a minha ideia fazer Eu tinha ideia de fazer No palito de fósforo Cara Sempre fica torto Fica mal colado Às vezes Fica excesso de cola Não fica padrãozinho E no recorte a laser Fica tudo retinho, mano Olha só como vocês podem ver Tipo As divisões ali Quando o cara cola adesivo O cara não sofre muito O adesivo cola bem certinho Então fica muito bacana Aqui então As caixas de ferramenta, né? Coloquei três Tem gente que põe quatro Eu curto três Eu curto Menos é mais, né? Tanto que eu nem botei caixa cozinha Eu sei que tem muita gente Que curte caixa cozinha Mas eu deixei sem, mano Eu vi que tem vários caminhões Que não tem Tem aquele cargo Bitruque prata Do cabelo Aqui lá não tinha Também caixa cozinha Deixei sem por enquanto, mano Aqui o assoalho Falta dar mais uma lixada Ele tá abrindo Alguns vãozinhos Aqui na madeira, né? Tem que lixar de novo Dá pra ver que De vez em quando abre Tipo o pó cai pra baixo Eu pego o lixo Depois eu vou aplicar um verniz Que deu verniz Segura os vão ali Tapadinho Vai ficar bom Acho que eu vou aplicar Um verniz meio escuro Fica mais realista também, né? Bom, tá aí a carroceria Então, espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Eu vou trazer o montado No cargo Até porque o cargo Tem muita coisa Pra me finalizar nele, né? Tem... Agora que eu tava me lembrando também Tem aquela listra preta Aqui, ó Na divisão do Do para-choque De baixo com a cabine Tem que pintar de preto aqui Tem que colar o símbolo Tem que colar a maçaneta Tem muita coisa Então vai ter outro vídeo Com a carroceria fixada aqui Tem mais o para-lama Também do Bitruque Parece que tá pronto Mas tem muita coisinha Ainda pra fazer Tem muito retoque final Pra tá finalizando Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Da carroceria E lembrando A folha de adesivos aí, mano Eu vou liberar ela Se bater 3 mil likes Nesse vídeo aí, beleza? Não é fácil de fazer Dá muito trabalho Então, essa é a meta aí Que eu quero combinar com vocês Beleza, pessoal? Vou liberar se tiver 3 mil likes nesse vídeo Se tiver 3 mil Eu vou estar sempre vindo aqui Conferindo esse vídeo A hora que bater 3 mil likes Eu deixo fixado No primeiro comentário Aí do vídeo Fechou, pessoal? Então eu conto com a ajuda De vocês Aí vocês vão ter a folha Completa aí, né? Só pegar, imprimir E colar, mano Não precisa medir nada Vai tá tudo certinho aí Pra colar na carroceria De vocês aí Geralmente as carrocerias De recorte a laser Tem o mesmo tamanho Essa que eu tô usando É uma carroceria De um truque Então vai ter o mesmo Tanto de goma e tal Vai caber certinho Na de vocês, beleza? 3 mil likes Então eu libero a folha Com todos esses detalhes Aqui pra vocês Estarem colando Na carroceria de vocês Vou ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Com o cargo finalizado E valeu Tamo junto E aí Cuso Mini Truck Tesouro da Favela